A Odonto Company, unidade de Porto Nacional, realizou na tarde do último sábado, no CEMEI Dona Aureni, no setor Brigadeiro Eduardo Gomes, uma ação em comemoração ao mês das crianças. Foi ministrado palestra com o cuidado da saúde bucal, brincadeiras, entrega de algodão doce e também entrega de presentes. A tarde para os pequenos foi bem divertida. O Odonto Company se preocupa com o social, a gente preza por essa parte. Então o Odonto Company lançou nesse mês das crianças em todo o Brasil esse tipo de ação, onde a gente poderia arrecadar brinquedos e brindes e fazer esse tipo de ação. Escolhemos o setor Brigadeiro Eduardo Gomes, aqui direcionamento para o CEMEI Dona Aureni. E a gente está aqui com muito êxito, conseguindo contemplar todas as crianças, entregando brinquedos, entregando kits com balinhas, pirulitos, algodão doce. A gente está muito feliz por ter conseguido com êxito essa missão. O Odonto Company fica localizado ali no centro, em frente à Praça do Centenário. E o pessoal, a comunidade pode estar indo lá visitar e conhecer mais, né? Então, o Odonto Company é uma franquia de odontologia, uma rede de clínicas. Estamos situados aqui na Praça do Centenário, ali próximo à farmácia Preço Baixo, né? E a gente está de portas abertas para atender toda a comunidade do Porto Nacional, em todos os tratamentos odontológicos, né? Desde o básico ao mais avançado. Temos parcerias, temos planos de tratamento facilitado para atender toda a comunidade do Porto Nacional. É um momento muito importante aqui para o setor, aqui no CEMEI Aureni. A gente está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, já nesse mês de outubro, né? Finalizando o mês de outubro, o mês das crianças, de uma maneira muito especial. O Dr. Gilson trouxe a sua equipe aqui para fazer essa festa tão linda, tão bonita, em homenagem a esses seres que merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho, que são as crianças. E o Odonto Company também se preocupa com o social, se preocupa com o bem-estar das pessoas. E aqui hoje presta essa homenagem tão carinhosa para todas as crianças aqui do setor. Uma tarde muito agradável. Eu quero agradecer a eles, né? Por ter colocado essa ação em prova aqui dos meninos do CEMEI e da Ana Aureni. Muito obrigada. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho